A polícia foi informada sobre uma movimentação do tráfico de drogas e ao investigar o endereço denunciado, foi recebida por um rapaz que autorizou a entrada dos militares e foi recolhido 17 buchas de substância semelhante a maconha, 5 pedras de crack, uma balança e um aparelho celular. O suspeito de 20 anos assumiu ser o dono do material e de quase 500 reais. Um outro morador de 24 anos assumiu a posse do revólver calibre 38. Eles foram encaminhados para a delegacia de polícia civil na manhã de hoje, acompanhados de um advogado.